É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Eu vou mostrar pra vocês como se perguntar Se quiser aprender, se ligue nessa pega Eu vou mostrar pra vocês como se perguntar Se quiser aprender, se ligue nessa pega É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Olha meu patrão, lembra as produções e eventos Meu patrãozinho Emerson David, que é o historial Eu vou mostrar pra vocês como se perguntar Se quiser aprender, se ligue nessa pega Eu vou mostrar pra vocês como se perguntar Se quiser aprender, se ligue nessa pega É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É um sonho agora mais gostoso do Brasil, papai Olha mais um sucesso no Pra zorcar no seu paredão, papai Essa noite lá em casa foi uma confusão, não nada A mulher brigou com o pico, foi quando ela era do lado Só porque eu fui ali no barzinho da esquina Tomar um gão de rio, que ela se roubou comigo Quando eu cheguei em casa ela já tava me chorando Com o cacete na mão, minha língua afirando Pronto é pra escolher a barra, dá umas cacetas de mim Isso é o que acontece, pois a mulher manda em mim Quando eu cheguei em casa ela já tava me chorando Com o cacete na mão, minha língua afirando Pronto é pra escolher a barra, dá umas cacetas de mim Isso é o que acontece, pois a mulher manda em mim É uma mulher só do meio do alí É uma mulher, deixa de ser barraqueira Olha lá fora o povo todo tá sabendo Que você manda em mim, que vive me batendo É uma mulher só do meio do alí É uma mulher, deixa de ser barraqueira Olha lá fora o povo todo tá sabendo Que você manda em mim, que vive me batendo Fora meu patrãozinho, é chorado, mas cuspiza bem Essa noite lá em casa foi com a confusão da nada A mulher brigou comigo, foi manda lá pra todo lado É porque eu fui ali no barzinho da esquina tomar um gol de rio Ela se movou comigo Quando eu cheguei em casa ela já tava me chorando Com o cacete na mão, minha língua afirando Pronto é pra escolher a barra, dá umas cacetas de mim Isso é o que acontece, pois a mulher manda em mim É uma mulher, deixa de ser barraqueira Olha lá fora o povo todo tá sabendo E você manda em mim, que vive me batendo É uma mulher, deixa de ser barraqueira Olha lá fora o povo todo tá sabendo E você manda em mim, que vive me batendo Olha meu patrãozinho, é estourado, mas vem sem vez Meu patrãozinho, o Valderino, o Paredão e a o Taneira, papai Olha mais um sucesso pra tocar nos paredões de sono do Brasil E avisa que esse é nosso, menino Vamos chamar de seu sonho Tava pedindo pro forró, minha mulher não quer deixar Mas tô tocando uma sonda, ela começa a brincar Tava pedindo pro forró, minha mulher não quer deixar Só que eu vou parar no cabaré Só que hoje eu tô zangado, vou cheirar a cara de mer E a mulher não quer, só que eu vou parar no cabaré Só por causa da mulher Só por causa da mulher Hoje eu vou me encher a cara Hoje eu vou pro cabaré Só por causa da mulher Só por causa da mulher Vou passar o fim de semana Gengando e tomando mer Olha meu parceiro, vem bolar o Jânio e a Bé de Produções Meu patrãozinho, o Edson Produções É besta e barbara, tá comigo Eu te vejo lá Tava pedindo pro forró, minha mulher não quer deixar Mas tô tocando uma sonda, ela começa a brincar Só que hoje eu tô zangado, vou cheirar a cara de mer É a mulher não quer, só que eu vou parar no cabaré Só que hoje eu tô zangado, vou cheirar a cara de mer É a mulher não quer, só que eu vou parar no cabaré Só por causa da mulher Só por causa da mulher Hoje eu vou me encher a cara Hoje eu vou pro cabaré Só por causa da mulher Vou passar o fim de semana Gengando e tomando mer Essa é pra tocar nos paredões de som do meu Brasil Papão Olha o parceiro, o gato do paredão, estoura Olha o patrãozinho, o Zé do Jão Esse Cícero e ele está juntando junto e misturando Puxa grana Esse é o Raquel, o Tony Black, dormindo pisado E esse é mais uma do Raquel A minha vizinha falava com a putaria E essa barata vinha de noite, não de dia E quando ela vinha, só parava no sapar A minha vizinha vinha logo chamar A minha vizinha falava com a putaria E essa barata vinha de noite, não de dia E quando ela vinha, só parava no sapar A minha vizinha vinha logo me chamar Mata barata Mata barata Se não mata barata, faz barata Acabou de se desce barata Sobe barata Se não mata barata, faz barata Acabou de se mata barata Mata barata Se não mata barata, faz barata Acabou de se sobe barata Desce barata Se não mata barata, faz barata Boa lá em cima na web Cê diz que é fiel A minha vizinha falava com a putaria E essa barata vinha de noite, não de dia E quando ela vinha, só parava no sapar A minha vizinha vinha logo chamar A minha vizinha falava com a putaria E essa barata vinha de noite, não de dia E quando ela vinha, só parava no sapar A minha vizinha vinha logo chamar Mata barata Mata barata Se não mata barata, faz barata Acabou de se desce barata, sobe barata, se não mata barata, pós barata Acabou de se mata barata, mata barata, se não mata barata, pós barata Acabou de se desce barata, sobe barata, se não mata barata, pós barata Vai barulho, chuta no paredão O som dos paredões Esse é o raqueiro Tony Fleck da minha pisadinha Ai meu raqueiro Relaxa você tá na minha, eu também te quero Nada de besteira, nossa casa é séria E me entrega logo pro seu coração Já não aguento tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria E tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que eu fosse feita, tu Já tu te apaga, qual é a sua? Quem me falou foi o teu olhar E quando o Tony apagou a luz Eu te abracei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, novinha Eu te abracei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, novinha Relaxa você tá na minha, eu também te quero Nada de besteira, nossa casa é séria E me entrega logo pro seu coração Já não aguento tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria E tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que eu fosse feita, tu Já tu te apaga, qual é a sua? Quem me falou foi o seu olhar E quando o Tony apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, novinha Eu te abracei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, novinha Bora meu parceiro, Mônica A luta encarnado com o Raquel Isso é tudo no pisar de um atento Mais um sucesso pra tocar no seu coração, papai Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Essa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Puxa, Márcio Sousa Bora meu patrãozinho Beto Produções Abre o jogo, acabou Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Essa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Bora meu patrãozinho Dudu, você tem esse jardim Bora meu patrãozinho Estourado, mamãe, Cláudia, Isaia, Paulo, Antônio, Guilherme Diz e Patrick Alê E a turma Forrozeiro de São Paulo Bora meu patrãozinho É mais um dia vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Eu não dormi pensando em você Faz isso não, tem dó de mim Eu não fiz nada pra sofrer assim Faz isso não, tem dó de mim Porque eu não fiz nada Porque você confia em todo mundo e não confia em mim Você foi embora e levou uma parte de mim Porque você confia em todo mundo e não confia em mim Você foi embora e não confia em mim Você foi embora e levou uma parte de mim Você foi embora e levou uma parte de mim Eu não fiz nada pra sofrer assim 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 Eu não dormi pensando em você Eu não dormi pensando em você Não faz isso não, tem dó de mim Eu não fiz nada pra sofrer assim Não faz isso não, tem dó de mim Eu não fiz nada Porque você confia em todo mundo e não confia em mim Em mim Você foi embora e levou uma parte de mim Porque você confia em todo mundo e não confia em mim Porque você confia em todo mundo e não confia em mim Você foi embora e levou uma parte de mim O telefone tocou, será? Se é meu amor O telefone tocou, será? O telefone tocou, será? Será se é meu amor O telefone tocou, será? Será se é meu amor Mais um sucesso novo É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol que aquecia nós dois Dói em mim lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal, mas vai passar depois Você dizia que eu nada queria Mas só quem quis foi eu E você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Se que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá eu estou indo sofrendo Tô triste saber que o amor está morrendo É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol que aquecia nós dois Dói em mim lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal, mas vai passar depois Você dizia que eu nada queria Mas só quem quis foi eu E você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Se que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá eu estou indo sofrendo Tô triste saber que o amor está morrendo Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Se que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá eu estou indo sofrendo Tô triste saber que o amor está morrendo Para o meu patrãozinho Já deu ganho Não te falei que não Estranho E toda raqueira deu ganho E toda raqueira deu ganho Estranho E toda raqueira deu ganho 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 E tô na refejadeira Fui a vaqueira que me mandou embora Fui a vaqueira que me mandou embora Vou levando seu cavalo, meu chicote, minha história Vou levando seu cavalo, meu chicote, minha história Esse é mais um raqueiro, Tony Black E termina o pesadinho, vai! A fama de um vaqueiro nasceu da vida adugada Hoje eu sou um raqueiro considerado respeitado Hoje eu sou um raqueiro considerado respeitado A fama de um vaqueiro nasceu da vida adugada A fama de um vaqueiro nasceu da vida adugada Hoje eu sou um vaqueiro considerado respeitado Hoje eu sou um vaqueiro considerado respeitado Sou campeão, sou campeão Vaqueiro que é vaqueiro Nascido no meu sertão, sou campeão Sou campeão, o vaqueiro que é vaqueiro Nascido no meu sertão Bora, meu vaqueiro! Tudo divulgações do sítio Marrocos! A fama de um vaqueiro nasceu da vida adugada A fama de um vaqueiro nasceu da vida adugada Hoje eu sou um vaqueiro considerado respeitado Hoje eu sou um vaqueiro considerado respeitado A fama de um vaqueiro nasceu da vida adugada A fama de um vaqueiro nasceu da vida adugada Hoje eu sou um vaqueiro considerado respeitado Hoje eu sou um vaqueiro considerado respeitado Sou campeão, sou campeão, vaqueiro que é vaqueiro, nascido no meu sertão Sou campeão, sou campeão, vaqueiro que é vaqueiro, nascido no meu sertão Esse é o tecladinho estourado no brazinha Esse é o raqueiro Tony Black e da menina pisadinha Esse é o tecladinho logo do cavalo, meu DNA é do interior De repente eu fui parar nas tardes, e lá eu conheci o meu primeiro amor Olha eu queria correr, pois ela não me apoiava, aí o relacionamento exandou Mandou uma escolher ou na vaquejada, não precisa nem falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada depois dela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada depois dela Se me criei no lado do cavalo, meu DNA é do interior De repente eu fui parar nas tardes, e lá eu conheci o meu primeiro amor Olha eu queria correr, pois ela não me apoiava, aí o relacionamento exandou Mandou uma escolher ou na vaquejada, não precisa nem falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada depois dela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada depois dela Bora, Marcia, eu sei! Bora, meu raqueu, Daniel, bota a peça, Zagos, 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 Zagos!